Hoje dia 13 do 4, dia oficial do dia do beijo, acabou de sair galera, mais um snapshot do Minecraft 22w15a Versão 1.19, atualização selvagem, com muitas novidades ou coisas que chegaram aqui nessa nova versão de teste Então hoje nós conferimos todas as novidades, dentre elas saiu um novo poder especial aqui pro Bob Ward Se inscreve no canal e assista o vídeo ao final pra continuar acompanhando mais novidades sobre o Minecraft 1.19 Bora então entrar no site e ver o que chegou de novo dentro do jogo Estamos aqui então meus amigos, olha só, no site aqui oficial da snapshot 22w15a Que mostra basicamente tudo que chegou de novo nessa snapshot E bom, vemos aqui alguns tópicos básicos sobre tudo que chegou no jogo, como por exemplo aqui Foi adicionado pessoal, dois novos avanços no Minecraft e um novo ataque pro Mob Warden E no caso pessoal, pra quem não sabe, esse novo ataque ele se chama Rangent De repente temos algumas mudanças adicionadas pessoal, aos novos biomas do Minecraft 1.16 Mas não lembrar do que conhecer tudo isso dentro do jogo Vamos lá então pessoal, os dois novos desafios que foram adicionados aqui ao Minecraft É quando você pega um sapo em uma corda, você ganha pessoal, no caso um advancement Porém você não consegue apenas pegando um sapo, você tem que pegar as três variações de sapo na corda Então você tem que vir aqui, pegar um sapo branco, depois pegar um sapo na cor laranjada E depois um sapo na cor esverdeada E rapaziada, quando você pega esse progresso, olha só, você ganha o progresso When the Squad Hopinzetau, quando o squad pula todos na cidade O próximo também, advancement, é quando você anda agachado, galera, perto de um ordem Você ganha esse advancement que se chama Sneak 100 Que é anda agachado no nível 100 É meio estranho, mas enfim Caraca, o sapo foi, o guarda já pegou o sapo Ixi, Maria, pegou o sapo Meus amigos, outra novidade também que acabou de chegar aqui no Minecraft 1.19 É que no que se refere pessoal, ao novo bioma de pântano do Minecraft, galera Vocês sabem que na atualização passada, no Snapchat anterior Chegaram os novos biomas de pântano Inclusive eu comecei uma nova série de Minecraft sobrevivência Nesse novo bioma, passa no canal pra você conseguir acompanhar essa série Que tá muito legal, rapaziada Então temos aqui a adição de um novo bioma de pântano Que é o bioma de manguezal E nessa snapshot, foi adicionado que nesse bioma você consegue estar encontrando Pessoal, esses carpetes de musgo aqui, ó Antigamente você não conseguia encontrar esses carpetes de musgo no bioma Agora você consegue encontrar E agora os manguezais mais altos, né As árvores de manguezais mais altas São muito mais fáceis de ser geradas do que as árvores curtas Antigamente tinha uma diferença Agora eles melhoraram um pouco mais Da geração aqui do bioma de manguezal E blocos de lama, pessoal, aqui do bioma de mangrove Também nascem em cima de montanhas de pedra Antigamente você não conseguia encontrar lama em cima da pedra Como se você encontrasse a terra antigamente, ó Agora não, a lama também consegue nascer ou ser gerada Nessas superfícies de pedra, pessoal É importante mencionar, pessoal, que aqui no menu oficial do jogo Também temos um novo plano de fundo Que é o plano de fundo aqui A atuação selvagem Fazendo referência ao novo bioma de manguezal do Minecraft Também temos aqui o barco com baú, pessoal Que é o novo barco com baú que chegou dentro do jogo Enfim, o novo menu referenciando aqui a atuação 1.19 E hoje nós partimos, pessoal, para o novo poder especial do Warden É importante mencionar que também foi adicionado um novo mob Nas snapshots anteriores, né Que foi o Alley Porém agora, pessoal, nesse snapshot O Alley, ele tem um sistema de recuperação Ou de regeneração de vida Ou seja, se você batesse num Alley ou numa vaca Ele perde um pouco de coração Porém, poucos mobs do jogo recuperam coração Apenas os bosses, por assim dizer, né Por exemplo, se uma galinha tem dois pontos de vida E você bate nela e ela perde um Não vai recuperar mais Ela vai ficar com um pra sempre Agora, os Alleyes não, pessoal Os Alleyes agora no Minecraft Eles recuperam dois pontos de saúde a cada segundo Então você pode meio que bater infinitamente neles aí Que eles não vão morrer A não ser que você mate ou bata nele muitas vezes, né Eu bato de novo Ah, eu dei um hit kill Então demorou um pouco Mas enfim, galera Basicamente agora o Alley tem um sistema de regeneração de vida Igual o nosso personagem tem aqui no Minecraft Vamos então agora falar da coisa mais aguardada Que chegou nesse snapshot do Minecraft Muitos sabem que o Warden Que é o novo mob que chegou no jogo Inclusive traduzido para o português O Warden se chama Sentinela, tá galera Nesse snapshot aqui O nome do Warden se chama Sentinela Para o português Muitos sabem que chegou na versão nova Uma nova cidade antiga Que são as cidades ancestrais Inclusive ela foi completamente reformulada Nas últimas snapshots Sendo adicionada ao jogo Diversas coisas novas Como por exemplo aqui, ó Novas construções, ó Se você andar aqui, ó Você pisa no alarme e faz um barulho Tem pressory plates Passagens secretas aqui, ó Novas salas com passagens secretas Alavancas Sistemas de redstone Baús escondidos Muita coisa nova chegou Se a gente entrar aqui, por exemplo, ó Debaixo do altar do Warden E você cavar aqui pra baixo, ó Você vai encontrar também Uma sala secreta Enfim, pessoal Muitas coisas novas Foram adicionadas aqui Nas cidades ancestrais E vocês sabem que o mob Warden É um dos mobs que mais tira dano do jogo Ele consegue literalmente matar Qualquer jogador Com um hit, galera De tão forte que ele é E bom, meus colegas Apesar do Warden Ser um mob praticamente imortal Ele não é imortal Porque ele tem mais de 100 pontos de vida Ele é mais Ele tem muito mais vida Se eu não me engano Até que o interboss, galera Porém, era muito fácil Você matar o Warden no jogo Bastava você empilhar aqui, ó Quatro blocos de altura E aí você conseguiria Literalmente bater no Warden E ele não conseguiria Te atacar de volta Fazendo isso Você conseguiria matar esse monstro E a fim de evitar Ser fácil Matar ele Ou ele ficar encurralado E não conseguir te dar nenhum hit A Mojang adicionou Um novo ataque Que se chama Ranged Ou seja Mesmo que você construa Blocos E fique na posição alta Ou fique atrás de paredes Ele consegue Pessoal te atacar Mesmo à distância Ele consegue, no caso Soltar um ataque Sônico Através do peitoral dele Galera Ou seja Aqui, pessoal O peito do Warden É basicamente Uma das partes mais fortes dele E o peito dele É capaz de soltar Um poder super sônico Que ataca o nosso personagem Mesmo nós estamos longe Ou de forma inacessível Aqui no Warden Ele vai soltar o ataque Olha lá Vocês viram o ataque, pessoal? Ele acabou de soltar Um ataque muito poderoso Aqui, ó Vou tentar gerar uma torre aqui, galera Vou colocar um Warden E eu vou fazer nascer um porco Aqui em cima Pra vocês conseguirem ver Que o Warden consegue atacar Todos os tipos de mobs Pessoal mesmo Eles estando inacessíveis, ó Primeiramente Ele pode atacar os mobs Com ataque corpo a corpo Ou se ele não conseguir Ele pode, pessoal Utilizar Olha só Olha lá, pessoal Ele pode utilizar O ataque super sônico Através do coração dele Que se abre E solta esse poder Que atravessa todos os blocos Então ele consegue te atacar Mesmo que você esteja Através Ou dentro de uma parede Quer ver? Vou fazer um outro teste Aqui, ó Eu vou fechar, pessoal Um porco aqui dentro Eu vou fechar um porco aqui dentro Aliás, vários porcos E eu vou colocar o Warden aqui fora Olha lá, pessoal Ele vai atacar de novo, ó Olha lá, pessoal Ele acabou de dar aqui Outro ataque super sônico E o ataque super sônico dele É tão forte Que ele também mata com hit Ele tem o mesmo poder Ou a mesma eficácia, pessoal Que a porrada Que o Warden dá físico Ou seja Cara, vai ficar agora Impossível conseguir matar Olha lá Ele conseguiu matar mais um porco Vai ficar literalmente agora, pessoal Impossível Olha lá Mais um Mais um ataque Olha lá, pessoal Mais um ataque aqui No porco Então agora, pessoal Com certeza Vai ficar extremamente impossível Conseguir lutar Contra o Mob Warden Aqui no Minecraft Porque o bicho agora Vai ser muito poderoso Caraca Chamei a atenção deles Eles estão vindo, galera Sobe a escada Subiu a escada, galera Tô protegido Ele não consegue me atacar Nossa, ele vai ter um ataque super sônico Caraca Um hit, galera Somos amigos Basicamente Afim de evitar com que a gente conseguisse matar o Warden mais fácil A Monjoen que adicionou um novo poder especial ao Warden Agora sim Esse bicho tá imortal, pessoal Vai ser complicado matar ele Porém Essa daqui, pessoal Não é a última coisa que vai chegar no Minecraft 1.19, tá? Tem mais alguns snapshots que vão chegar aí Então já se inscreve no canal Pra acompanhar sempre que chegar mais novidades E passa na minha nova série de survival Que vai sair episódio amanhã Dele, tá top demais Beijo de coração Vejo você na próxima E tchau